Aí, Marco, passa a mão aí. Passa transmitida ao vivo, entendi. Está no YouTube aqui. Obrigado. Por enquanto, não. Ainda não. Não está aparecendo no YouTube, não? Aqui, não. Ainda não. Deixa eu ver no meu aqui. O Mamorito está lá no processo, pode ser que seja isso. Tem um link ao vivo aqui, inteligência artificial, mas você clica e não abre? Opa. Estou me vendo. No YouTube? No YouTube. É, porque você está no notebook, não é isso? O Mamorito está no processo, pode ser que seja isso. É, é notebook, porque é no celular, eu estou no celular e eu não consigo me ver no... Porque o link é ao vivo aqui, inteligência artificial, mas você clica e não abre? Opa. Estou me vendo. Vocês estão ouvindo, né? No YouTube? No YouTube. É, eu ouvi já, mas aqui eu também não posso dizer, não. No Mamorito está no último processo, pode ser que seja isso. É, é notebook. Pronto, agora foi. Boa noite. Eu tirei o meu YouTube, porque estava dando um delay grande. Exato. Agora eu tenho que tirar só o som daí, Francisco, do YouTube. Não, eu tirei o meu YouTube todo. Ah, pronto. É melhor até. Boa noite, Francisco. Boa noite, Sérgio, tudo bom? Tudo bem, desculpe, eu ia trazer um pouquinho, mas eu já tinha avisado aqui a galera. Eu estava botando alfazema antes, porque eu não entro sem botar alfazema. Legal. Está dando um delay realmente na transmissão. Na transmissão do YouTube. Assim, eu não sei até que ponto isso impacta. Não, não, não. Deve ser normal, né? Não, aí é normal. É porque eu... É, viu, Sérgio? Sérgio, deixa eu explicar até para a Sérgio que ele não viu. Nós estamos com um problema hoje na internet dedicada no condomínio. Eu estou pelo 4G aqui fazendo no celular, tá? Porque eu não estou conseguindo fazer no computador. Então, eu não consigo fazer aquele trabalho de fazer pelo Zoom e acompanhar no YouTube. aí alguém vai precisar dar uma olhada no YouTube para interagir com o Zoom. Amorim, você tentou o roteador do seu celular para botar no seu computador sair? Agora não dá mais tempo, não. Não dá mais tempo. 1935, agora não dá mais tempo, não. Agora a gente vai ter que ser por aqui mesmo. Eu queria até... Rapaz, alguém quebrou a pole position hoje, viu? Ó, só um detalhe. O link do YouTube sumiu para mim. Não, para mim está aparecendo aqui. Está aparecendo? Ah, está ao vivo. Está, faz a principal. Está ao vivo. Estou botando aqui só para secar. Na realidade, Francisco, você vai ficar 100% pelo Zoom, né? Zoom. Todos nós, 100% pelo Zoom. O que eu estou pedindo é que para um deles, posso aqui, o Casaria Marcos, possa acompanhar aí o que está acontecendo das conversas no YouTube. Pronto, estou com o chat aqui monitorado já. Isso. Tá, beleza. Agora, infelizmente, a Adelina perdeu a pole position hoje, viu? Estou na estela e estou na frente de Adelina hoje. E, Amorim, o seu som está um pouquinho abafado mesmo. Fale com mais, viu? Porque está... Deve ser por causa da transmissão. O som de vocês todos está ótimo. Tipo, aparecimento novo, né? Ah, é? Certo. Ah, tudo bem. Só o dele está um pouco abafado, né? Exatamente. É isso que eu percebi. É porque eu estou fazendo pelo celular com o headphone. Talvez seja o fone, Amorim, que está dando esse problema, porque eu também estou no celular aqui. Veja se seu fone melhora. Tira o fone, tira o fone, tira o fone e fala direto do celular. No meu caso, o que funciona melhor? Eu também acho. Eu estou direto também sem fone. Fala aí, Amorim, alguma coisa? Estou falando. Está melhor agora? Melhorou. Muito melhor. Sim, melhor. Bem melhor. Então, tá. Então, já tirei o aparelho. Não tiver nenhum. Você agora estava ali entupindo. Agora eu não estou ouvindo bem você, Dê. Não ouvi o que você fala. Está me ouvindo aí? A besteira que você falou, eu não ouvi, mas tem. É, irmão. O Marco fala besteira, você não ouve. Você tem que passar por cima, porque... Aí é duplo sentido o tempo todo. Você dá sorrisado. É, exatamente. Tomar cuidado com esse... Seu volume não está baixo aí, não? O meu volume está no máximo. O meu volume está no máximo. Mas você está ouvindo todos nós aqui. Eu estou ouvindo bem. Vamos só bater um papo rapidinho aí com o Marco, com o Francisco, porque a gente está hoje numa situação fora da normalidade na transmissão. Então, Francisco, foi como eu te falei. Você, a sua participação é naquele jeito que a gente já, pelo telefone, a gente conversou bastante. É um bate-papo mesmo, a gente traz questões, você traz as questões, e aí a gente circula entre nós. Não se preocupe que não é uma roda-viva, como eu já falei para você outro dia. Você no centro das... Recebendo perguntas e as cadeiras rodando ali, não é isso. Mas, então, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. E vocês... Eu tive o privilégio de conversar umas duas vezes com o Francisco, uma delas até pelo Zoom. E... Bom, Francisco, você pode se apresentar um pouquinho aí também para eles? A sua experiência, né? Que hoje é mercado financeiro, mas ele nada de braçada aí com a inteligência artificial. É, tenho uma carreira já esse ano, faço 30 anos de trabalho, comecei no ramo de TI e sempre gostava muito do mercado financeiro, mas era algo um pouco distante da Bahia, um pouco até do Brasil, de certo modo, investimento em ações e tudo mais, era uma coisa que eu gostava muito. Então, tive que abraçar inicialmente a carreira de TI, que gosto desde criancinha, toda aquela geração dos anos 80 aí que teve computador pessoal, né? Começou aqueles primeiros computadores... Pioneiros, né? 30 anos de TI. Pois é. Os primórdios do negócio. Quando a gente comprava um modem, não sabia nem para onde é que ia usar o modem, para que o modem, né? Mas já queria aquela coisa da conexão, né? Então, eu tive alguns anos no ramo de TI, tive a oportunidade de ser um dos pioneiros da internet na Bahia, quando surgiu... Na época eu trabalhava na IBM e eu fui para uma feira em São Paulo, uma Condex, que era uma feira muito famosa da América Latina, aí conversando lá com o pessoal dos estandes lá do Fundão, lá um pessoal que nem falava nem inglês, na verdade, eles falavam mandarim, pessoal de Taiwan. Ó, tem uns negócios aqui, o que são essas placas? Não, uma placa multiplexadora, para quê? Não, isso vai ser importante, né? Era basicamente placas para receber essas nossas conexões, né? De internet. E voltei de lá maravilhado, falei, rapaz, esse negócio vem uma coisa aí que vai ser uma onda, uma tsunami que vai invadir a casa de todo mundo, né? Então, naquela época, a gente batia na casa das pessoas para vender internet, imagina, né? Poxa, você vai precisar de internet, você vai precisar do e-mail, né? Era conexão por hora, então é um outro paradigma, não é uma coisa impensável hoje, né? E eu acho que a gente está de novo nesse mesmo cenário. Está todo mundo falando do momento iPhone. O iPhone foi light, o que aconteceu com o iPhone. Acho que a gente está de novo aí no redescobrimento da internet, né? Por mais que inteligência artificial seja algo que a gente já lida dia a dia, todo mundo tem em sua casa uma Siri no celular, uma Alexa, né? As TVs, a gente já está lidando com isso, mas vem agora uma nova geração, né? De utilização disso, é muito forte. E o interessante é que esses dois mundos que eu trabalhei, né? Depois de alguns anos no ramo de TI, eu vim parar no mercado financeiro, né? O mercado financeiro sempre demanda muito tecnologia, né? Então, a gente está sempre aqui. Diga. Desculpe me interromper, porque a gente tem um compromisso de começar no horário. Horário, né? É verdade. 9h42, as pessoas dizem assim, mas eu quero ver se vai começar mesmo aí. Nós começamos sempre, 9h42, por isso que eu estou fazendo. Fazendo hoje, até como o Santos faz agora, no minuto 10, todo mundo para para homenagear a Helena. A gente, 19h42, a gente mantém a 48 edições. Francisco, reflete essa história, uma introdução perfeita, muito interessante essa narrativa. É que, na realidade, Sérgio, a gente já estava no ar, porque, por conta de hoje, eu estou fazendo a transmissão. Ah, já está no ar? A galera já está aí? Já? Não, eu queria explicar para você, porque você chegou um pouco depois. Aconteceu o seguinte, com a transmissão que eu estou fazendo aqui pelo 4G, aí, para garantir a entrada pelo YouTube, aí a gente antecipou a... Foi a primeira vez que eu estava fazendo pelo celular. Aí a gente já estava batendo esse papo, mas, de alguma forma, Francisco já... Eu tive o cuidado de interromper, foi só por conta do horário das 19h42, que as pessoas já estão habituadas a entrar em 19h42, né? E vamos começar como a gente sempre começa. Por favor, Sérgio, se você tiver o João aí, coloca um minuto aí para a gente fazer o nosso minuto. Chegar, Francisco. Fazemos um minuto em silêncio para a gente chegar. Tá bom. Sérgio, pode ver aí, por favor. Você tem o aplicativo? Não, não está com ele aqui. Eu posso medir aqui agora. Peraí, eu boto aqui. Um minuto. Marca um minuto aí. Marca um minuto e a gente faz. Tá bom, está valendo já. Certo. Não se preocupe não, Sérgio. Está valendo já um minuto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Pronto. Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje uma transmissão diferente, até a posição que eu estou aqui. porque o computador hoje aqui, nós estamos sem... Aqui no condomínio, que tem a internet dedicada, hoje estamos sem internet desde 4 horas da tarde. Mas, pelo 4G aqui, vai dar para a gente cobrir. Então, hoje temos o prazer de receber Francisco Serafim, que é o estrategista-chefe da RGC Invest. E ele estava contando para a gente, quem chegou um pouco antes, esse fio aí que ele começou... A internet, eu diria até que a inteligência artificial, mas a internet começou com ele, não sei se porquê. Pelo histórico dele, ele desde que... Desde que o mundo é mundo da internet, que o Francisco está interessado, estudando e à frente, dessa temática que hoje está dominando os noticiários, tanto nacionais quanto internacionais, preocupando a muitos e também trazendo esperança para várias outras situações e áreas. Então, Francisco, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria deixar com o Sérgio, com o João e com o Marcos aí o Boa Noite para você e que você possa ficar à vontade. Isso aqui é um bate-papo mesmo, como eu te falei, não é Roda Viva, é uma conversa de um tema que eu tenho certeza que interessa muita gente. Então, seja bem-vindo e com você aí as palavras iniciais para a gente, então, colocar na roda. Bacana. Quem estava vendo no início da transmissão, viu um pouquinho ali da minha história. mas vou resumir em 30 segundos como está na moda. Basicamente, comecei minha vida profissional nos anos 90, mas não comecei a paixão pela tecnologia nos anos 90, comecei nos anos 80 mesmo quando chegaram os primeiros equipamentos de computadores pessoais no Brasil. E, obviamente, naquele momento ali a gente fica querendo fazer coisas que não tínhamos tecnologia para isso naquela época. E passou-se anos e tal e a gente vê toda essa evolução. Eu estava comentando que eu fui um dos pioneiros da internet aqui na Bahia. A primeira vez que foi disponibilizada um link internet, eu montei um provedor, cheguei a ter, acho que, mil e poucos clientes na época. Mas sempre estive ali, trabalhando, trabalhei muitos anos na IBM. Era, na época, uma grande potência, uma big... Hoje seria uma big tech, hoje está muito concentrada agora nas cinco grandes, mas na época a IBM tinha uma preponderância muito grande. E, nesse meio tempo, acabei migrando de carreira para uma outra paixão que eu sempre tive, que era o mercado financeiro. E o mercado financeiro sempre demandou, até porque, curiosamente, meus principais clientes eram no mercado financeiro. Então, eu já via como é que esse mercado demandava o uso de tecnologia, como faz um uso muito consciente, muito assertivo para se beneficiar de eficiências. E esse momento atual, e um dos motivos de ter aceito o convite de vocês com muita gratidão, que eu acho que, mais até do que conhecer as tecnologias, a sociedade está precisando entender o que é que a inteligência artificial vai mudar nas nossas vidas. O impacto, ele é muito maior do que a tecnologia em si. Lá atrás, quando eu comecei a mexer com tecnologia, principalmente na faculdade, que até quando já tinha evoluído um pouco mais, tinham três frentes muito fortes, que era a computação gráfica, inteligência artificial, já falava muito disso, mas não avançava tanto porque o poder computacional era limitado, e conectividade. A conectividade, não precisa nem dizer, explodiu, nós estamos aqui fazendo algo que a gente sonhava há 30 anos atrás, a teleconferência, coisa que já foi de filmes de ficção científica dos anos 80, as pessoas falando pela internet, nem se usava o termo internet, mas uma teleconferência era algo que se sonhava desde lá do desenho dos Jetsons. E aí, essa andou muito rápido, a conectividade, ela realmente, e aí com a telefonia celular, deslanchou. Você está fazendo um upload, um link com o seu celular, isso é maravilhoso. a parte gráfica também evoluiu bastante, só que a parte gráfica, ela não muda muito o nosso jeito de existir, de coexistir. A gente ter gráficos bonitos, filmes que podem ser feitos ali com personagens que não existem, com edições que não existem, não muda, não muda a arte em si, ao ponto que a inteligência artificial hoje muda realmente tudo. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui duas ou três ferramentinhas aqui rapidamente, a ideia hoje também não é ser exaustivo em ferramenta, mostrar como é que usa, isso é muito irrelevante, mas obviamente dar exemplos concretos ali, acho que contextualiza um pouco do que eu estou dizendo. Mas hoje é possível você fazer uma música, você fazer uma novela, você fazer um livro infantil, uma ilustração para uma peça ou para um folder, uma campanha de marketing, tudo usando a tecnologia da inteligência artificial de uma forma impensável antes. E qual é o impacto disso? Você está dando uma ferramenta extremamente potente para o usuário final e que ele agora se torna um superusuário. Isso traz uma responsabilidade de que tudo isso seja usado de forma honesta, ética e que você não ultrapasse as barreiras do que é legal, do que é moral, mas ao mesmo tempo está ali. Você tirou uma barreira para um monte de limitações que nós tínhamos antes. Outro impacto também que deveria estar sempre a sociedade se questionando é como vamos nos avaliar como pessoas. Isso vai mexer na educação. Você imagina, naquela época nos 80, 90, o professor passava um trabalho lá, meu filho, vá lá, faça ali, a gente ia cortar enciclopédia, cortar revistinha, grudar na cartolina lá, trazia aquelas coisas. Hoje o menino vai dizer, olha, o Mid Journey desenha isso aqui, isso aqui, isso aqui, e está lá feito o desenho. E ele, de certo modo, teve muito pouco trabalho, mas ele produziu a mesma coisa, talvez até com um nível de qualidade muito melhor. E o que é bom, o que é aceitável, o que é justo? Acho que é isso que são as perguntas que têm que ser feitas. No bate-papo com o Antônio, eu comentei assim, que a gente vai sair de uma sociedade que busca resposta para uma sociedade que busca perguntas, as perguntas serão mais importantes do que as respostas, porque as respostas vão vir muito fácil, mas se você não sabe o que você pergunta, não chega a nada. Eu vejo muitas apresentações sobre os usos da inteligência artificial e eu vejo que pessoas começam a fazer coisas assim que nunca nem passaram pela minha cabeça que alguém usaria a inteligência artificial para isso. Vou dar um exemplo, tem uma empresa chamada Not Company, se não me engano, que fabrica produtos alimentícios veganos, sem proteína animal e uma das coisas que eles usam é a inteligência artificial para combinar as proteínas vegetais para produzir os alimentos de uma forma mais eficiente, saudável possível. Você pensa assim, poxa, a gente ficava pensando só que era aquele computador que você faz a pergunta, não, você agora bota o problema no colo do computador, olha, como é que se combinam aí esses insumos, esses insumos possam gerar um produto aí de qualidade, né? Então, eu acho que esse tipo de fórum que vocês estão promovendo aqui, eu vi que nas outras lives vocês cobrem diversos assuntos aí existenciais também, né? Eu acho que está realmente no timing perfeito, porque não é somente ver o que é que é possível fazer, mas é a consequência de tudo que isso que é possível fazer. A gente já vem tendo muita discussão recentemente aí, até por conta de questões políticas, fake news, né? Manipulação de informações na internet, a coisa pode tomar uma escala, assim, absurda, tá? O Francisco, a tentação é grande, você deu um pouco de insight, será que a gente já pode dar um corte aqui? Porque a... A vontade, super à vontade. Você me diz o seguinte, a tendência ao homem ficar mais burro, pensando mesmo, eu vi um dado que as crianças estão, os adolescentes, estão com nível de inteligência, outra tendência a ser mais baixa. Por exemplo, na história da humanidade, a gente já perdeu memória. Antigamente, quando não tinham livro, os caras decoravam o livro e passavam de geração para geração. hoje a gente não decora nem duas parnas. E isso em função da tecnologia livro. Então, eu acho que a ginástica mental vai emburrecer o ser humano, a falta de ginástica mental, porque ele vai querer pronto. Sem dúvida, né? Tudo que vem pronto, você não se esforça, né? É muito fácil. Aquela história, ah, o cara poderia ser um atleta se exercitando, fazendo exercícios tomando um hormônio, né? E vai e fica com o corpo todo hipertrofiado, né? Me deixa um minutinho, por favor, aqui, Francisco. Amorim, está aparecendo no YouTube as telas todas. Vê se você consegue botar a tela de quem estiver falando para ficar ampliada. Porque está aparecendo o jogo das telas no YouTube direto. Pode continuar, Francisco. Bom, há uma tendência, sim. Essa tendência desse, vamos chamar de emburrecimento social, ela já vinha sendo detectada, ela é dispersa entre os países, os países têm níveis. Aí vamos falar do QI, o tão mal falado QI, você sabe que tem correntes, correntes, que, como é que chama, criticam essa medição de inteligência pela forma mais tradicional, mas seja QI, seja QE, seja qualquer coeficiente que se crie, ele é um coeficiente cognitivo. E essa cognição diminui de acordo com a facilidade que você tem. Eu hoje já me pego fazendo coisas assim que, poxa, é igual calculadora, sabe? Aquela história do ano passado. Ah, mas você vai para a prova. Eu fui na época que fazia, usava compasso, fiz faculdade de engenharia também. Imagina, hoje o menino vai fazer tudo no AutoCAD, né? Então, enfim, as facilidades nos deixam inferiores. Porém, se você aliar a base, a base bem feita e você ter uma educação, por isso que vai ser muito mais importante a educação inicial na vida dos estudantes do que até a fase final. A fase final, teoricamente, será muito fácil, porque você vai ter acesso a tantas ferramentas e não vai ter como não usá-las. É impossível não usá-las. É impossível você querer que tenha um trabalho de faculdade hoje num nível do que tinha dez anos atrás. O trabalho está pronto. Eu fiquei simulando no chat de PT outro dia algumas coisas que me propuseram no passado como trabalho de faculdade. Nossa, sai! Tem um clique. Então, o trabalho tem que estar um nível além, tem que ser um trabalho não exigir o que se exigia no passado. Aí, talvez, a gente eleve nossa barra como sociedade, mas a gente ficar na barra aqui, realmente, não tem espaço para uma evolução cognitiva de forma social, digamos assim. Agora, o lado positivo de tudo isso é que você citou a questão dos livros, falar um livro de cor. Lembrou o filme lá do Fahrenheit 451, que os leitores lá, a sociedade queria criminalizar os livros e você tinha pessoas que liam um livro e o cara queria ler o Sherlock Holmes, enfim. Então, essas distopias estão presentes. O George Orwell nunca mais vai ser tão popular e tão atual como nos dias atuais. Tudo isso que a gente pensou 50 anos atrás, 60 anos atrás, está voltando para os nossos dias e são os grandes dilemas do momento. Agora, onde é que esbarra? É a nossa criatividade de usar isso de uma forma positiva. E por isso que é muito importante a sociedade, seja até do meio artístico, cultural, todo mundo tem que estar realmente entendendo tudo o que está se passando, porque, assim, senão a gente vai ser atropelado. E tem um problema pior, que é a gente raspar sempre do mesmo tacho. A inteligência artificial é treinada, treinada por algo que a sociedade humana construiu. Então, ele não vai conseguir muitas vezes criar um álbum tão novo, tão vanguardista. Por exemplo, quando você fala das tecnologias que geram imagens, é bacaninha ficar falando assim, faça uma imagem ali do pôr do sol no padrão de Van Gogh. Ah, faça uma imagem daquela árvore como se fosse o Salvador Dalí. É lindo. Só que se você não tiver o Salvador Dalí e o Van Gogh, você não vai ter estilo. Então, e esses caras, essas vanguardas é que são muito importantes. Então, se a gente vai raspar o tacho, a gente tem que estar jogando coisas para esse tacho de tempos em tempos. Isso vale em todos os aspectos. Você não vai conseguir descobrir coisas da ciência, da microbiologia, medicina, se você não tiver novos estudos. Todo mundo vai cruzar os braços e vai pensar, ah, não, agora eu vou fazer o paper da minha faculdade só, mas é no chat de PT, porque ele me ajuda lá. Vai ser sempre copiar e colar, copiar e colar do conhecimento coletivo. e a gente não vai ter avanços. Quando estivermos diante de um problema novo, vamos dar um exemplo agora, também outro tema super polêmico, que foi a questão da COVID e das vacinas de MRMA. Essas vacinas foram tão rápidas e talvez ainda experimentais ou não, enfim, tem toda uma polêmica em relação a isso, porque elas estavam sendo pesquisadas há 20 anos para curar o câncer. se você estivesse apenas olhando o que é que tem aí de vacina, vamos fazer um negócio com todo o conhecimento que a gente já tem. Sem alguém estar pesquisando um negócio novo há 20 anos, você não ia chegar na vacina de MRNA. E você pode estar apenas dando um salto para algo que vai ser muito útil e que talvez todos nós usemos daqui nos próximos 10, 15 anos e para o resto das nossas vidas. Mas para agora foi uma novidade. Então, a sua provocação é correta no ponto de vista de que ou a gente eleva a barra ou a gente nos provoca a estar resolvendo problemas superiores e essa provocação ela vai ocorrer de uma forma direta ou indireta. Porque quando você agora olhar para um profissional ah, vou contratar um profissional ali para fazer uma atividade seja um contador ou um advogado a barra está alta. Não dá para o cara fazer um parecer ou fazer uma revisão contábil se ele não tiver muito bom Francisco só pegando esse gancho que o Sérgio falou e que você fez uma excelente colocação tudo isso dá para a gente ficar fazendo uma imaginação daqui a 20 anos ou seja, se você pegar daqui a 20 anos volte a 20 anos atrás e veja a qualidade que era pronto bota o sarrafo agora no meio 2023 vamos projetar daqui a 20 anos é assustador o que pode acontecer por causa da IA é assustador porque tem vários aspectos aí que você citou muito bem e que principalmente essas novas gerações são um legado que a gente está deixando como vão se comportar diante do fato de você não exercitar como na academia o braço a perna fazer a malhação a mente pode ocorrer Alzheimer com jovens daqui a 50 anos o cara vai ficar esquecido de tudo porque ele não treinou a mente palavra cruzada leitura o Alzheimer é uma doença que se você não usar a sua mente para o exercício prático dela no dia a dia é muito mais se você tem hereditariedade concordo mas também tem aqui no hereditariedade ou seja você pode encontrar um Alzheimer por falta de exercício da mente a mente foi projetada para ser exercitada o tempo dos neurônios se eles não estiverem no tico-teco o tempo todo ele vai sentir falta e vai chegar e vai emburrecer um jovem vai chegar conversar com outro que eu não sei nem que eu vou conversar com você irmão você vai conversar o que LGBT um lado de clique aqui o risco é muito grande e aí eu tenho uma frase interessante que a gente fala da bebida diz que beba com moderação faça Iá com moderação ou seja cuidado para não ir muita sede ao pote porque são coisas que podem vai ajudar bastante obviamente que sim mas o curto espaço de tempo que aconteceu isso da pandemia para cá a velocidade que isso chegou foi assustadora porque não se imaginava que ia chegar a tudo que chegou em um curto espaço de tempo ninguém nem a bola de cristal nem uma mãe de nada da vida conseguiria imaginar o que estava acontecendo com os bastidores da tecnologia e aí a gente está agora assim o que é que eu faço? eu faço o que? não sei amigo realmente eu não sei a gente vai começar a pensar de novo para ver se a gente consegue reprojetar o que a gente projetou lá atrás e que não está dando nos dados é isso aí mas foi bom esse comentário seu é totalmente coerente aconteceu muito mais rápido com muito mais eficiência com muito mais amplitude do que acho que boa parte das pessoas ligadas à tecnologia imaginavam imagina que não é ligado como eu disse eu estou sonhando com essas coisas há 30 anos brincando com o computador desde os 10 anos de idade já vamos para quase 40 anos brincando com isso e se eu dissesse assim poxa vai ter um negócio assim nem nem quando eu não ia ter certas coisas que estão rolando agora é inimaginável e aí o uso disso pode nos deixar muito passivos muito passageiros da história toda e é o famoso como é que chama metáfora do tacho se esse tacho não está sendo repleto uma coisa é você raspar nós raspamos de um tacho nossa linguagem tudo que a gente faz como a gente acorda e tomar banho você não precisa acordar o dia e pensar poxa tomar banho é uma coisa legal não tem uma civilização que está tomando banho há sei lá 200 anos então tem coisas que são meio básicas já estão do nosso DNA na nossa vida você não tem que fazer uma conta olha dia a dia tenho que comer ali três talvez ou quatro refeições já está embutido na gente imagina quando essas coisas se tornarem assim será que o chat tem que me dizer a hora de eu comer a gente delegar isso para a tecnologia metaforicamente digamos assim ou seja todas as nossas o que a gente faz da vida a hora que eu estudo quanto que eu dedico de estudo ou de completude da minha formação ser delegada para uma ferramenta ou outra uma ferramenta que tem uma torneirinha ela pertence a uma empresa que está dentro de um país se essa ferramenta for desligada como está tendo agora uma proibição na Itália aí vai até outro capítulo do nosso bate-papo mas para não perder o gancho eu queria que me liberassem a tela que eu iria fazer a primeira provocação aqui consegue Antônio deixa eu ver aqui Marco não consegue não Marco agora vai Marquinho manda vir aí quero ouvir você também o pai o pai médium aí é de um papai Marquinho papai Marcão eu estou com dupla função né também estou aqui acompanhando a sala deixa eu dar logo o feedback aqui do chat temos presente o Ristela Araújo Adelina Brito Gustavo Machado Leda Maria Linda Gerestat Mujaz Sérgio Diniz Ivani Caetano Giovanni Teles Raimundo Dória Dori Silva Luiz Marinho Sérgio Oiena Ioneiana acho que é isso Ioneia 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 Sérgio Ioneia japonês é José Maria Galende Adelina Brito e Cecília Lacerda alguns comentários também aqui já do próprio Sérgio também boa noite creio que a inteligência artificial em boas mãos será um excelente mas será usado só para o bem José Maria Galende ouvindo desde o começo hoje na segunda-feira o programa de primeira e alguma pergunta pergunta mais aqui só comentário nessa questão do pessoal preocupado com essa tecnologia dominando a gente então tem alguns comentários no chat nessa linha do medo de ser dominado pela máquina será que o homem vai virar obsoleto ou se o homem vai continuar como protagonista da história então nessa linha já pela provocação de João na questão da mediunidade acho que todo homem sempre teve uma inteligência espiritual que queira ou não queira direto ou indiretamente você tem aquela vozinha que vai lhe indicando alguma coisa que a gente acha que é o a consciência às vezes é o mentor que está ali do lado lhe sinalizando só que ela pelo menos é muito mais criativa do que artificial porque ela vai nos dar coisas novas e artificial vai estar limitada ao contexto acho que muito mais na necessidade de otimização na verdade e a outra ela é muito mais intuitiva ou digamos assim direcionativa nos nossos comportamentos e atitudes eu acho que artificial nesse aspecto ela não compara com a espiritual ela vai estar numa linha muito mais de otimização de processos eu vi inclusive algumas coisas até do próprio YouTube do próprio Google agora por exemplo você vai fazer uma tabela você digita lá o que você quer na tabela praticamente já vai sair a tabela automaticamente já pronta então aquele trabalho todo de você fazer aquele gráfico aquele negócio de Excel aprender aquelas fórmulas já está tudo obsoleto né então realmente a mudança é muito rápida e isso ao mesmo tempo que encanta assusta né até que ponto a gente vai ter condições de conseguir realmente desenvolver um raciocínio para fazer um problema de matemática simples amanhã ou depois que a gente não vai ter condições mais de talvez ter a forma de como raciocinar para chegar naquele naquele resultado então a questão que eu levantaria para Francisco é justamente essa essa inteligência ela precisa da gente para retroalimentá-la agora realmente até que ponto a gente consegue controlar essa alimentação dela ela vai ser direcionada para nos conduzir pelos grandes sistemas capitalistas mundiais e tudo mais vai ser um sistema também de uma inteligência de emburrecimento humanitário coletivo e até para indicar tendências como a gente já está vendo como sempre é feito na questão política e ideológica ela vai ser uma ferramenta muito mais fácil de ser manipulada também para atender a alcançar digamos a população em geral não? sim primeiro ponto que você levantou sobre a criatividade e sobre a otimização ela é uma ferramenta muito mais no campo da otimização no campo da criatividade apesar de que nosso taxo criativo já foi muito grande nós temos muitas contribuições da artista da sociedade humana ao longo de tempos então se hoje pedir desenhe um gato no estilo de Dali ele já consegue ali fazer e seria algo criativo isso não é uma otimização de processo algo que eu por exemplo nunca gostava muito sempre quis ser desenhista nunca consegui desenhar nada e me sinto hoje quando eu uso um aplicativo chamado Me Journey poxa um artista que eu fico brincando ali vou dando sugestões ele vai desenhando coisas que eu gostaria muito de ser capaz de desenhar mas nunca pude por outro lado o que é que acontece a gente tem um viés em que tudo isso pode ser usado para manipular e para manipular em larga escala eu vou dar um exemplo uma das utilizações do chat de PT e de algumas outras ferramentas correlatas é reedição de texto faz o texto grupo imagina que eu mandasse um e-mail para vocês e aí eu já tivesse mapeado que vocês quatro aqui cada um tem ali um introspectivo tem ali um extrovertido tem ali um com um viés de direita outro com um viés de esquerda e você diz assim olha refaça esse texto para uma pessoa introvertida com viés de esquerda e ele faz já bota ali palavras-chave que vão te bater no seu neurônio e você vai dizer opa isso aqui eu gostei isso aqui já já veio na minha pegada esse cara é legal não foi Francisco que escreveu Francisco escreveu um texto frio do meu jeito mas eu pedi uma nuance isso já está sendo usado para marketing e o marketing direcionado porque se você vai percebendo e outra a máquina ela consegue fazer isso em larga escala eu estou citando aqui o exemplo de quatro pessoas mas imagina que fossem quatro bilhões de pessoas que por conta de outros algoritmos você já estivesse mapeando as suas preferências no Instagram no Facebook quem que você curte então a nossa bolha sabe o lance da bolha das redes sociais a bolha vai tomar um assim vai ser turbinada né se você gosta de Bolsonaro ou gosta de Lula vai chegar a sua coisa ali ó poxa bem ali a sua cara né e vai te vender um produto ou vai te vender uma ideia então isso até que ponto isso é mal ou bom depende também imagina uma pessoa que gosta de algo imagina uma pessoa que gosta de rock sei lá gosta bastante de rock talvez não goste de música clássica quem gosta de rock normalmente gosta de música clássica mas se fosse um exemplo né ela não frequenta aquele outro ambiente né hoje eu gosto do rock and roll ali e tal a música clássica é muito certinha não é muito meio ambiente não posso gritar não posso pular e tal então não há uma coisa ruim em você cada um no seu quadrado o ruim é quando este seu né seu círculo ali ele é preenchido de forma automática sistemática de mensagens para te conduzir a uma direção seja de consumo de produtos ou de consumo de ideias né e isso é o que a gente vai se deparar hoje em dia imagina um roteirista de uma novela faz lá da forma artística dele depois passa não o editor seguinte ó essa novela deixa eu botar aqui um viés para uma ideia ideologia aqui que eu quero defender e aí reedita todas as frases que os artistas vão falar pode ter um filme todo assim Francisco eu estava pensando que isso aí também é uma tendência a explodir o direito autoral né o direito do autor isso vai ser confuso né no sentido de pegar várias obras pegar um Jorge Amado o cara reescrever junto a Jorge Amado com Mário Quintana e tal dar uma terceira literatura aí é complicado isso aí né você pede faça um poema no estilo Olavo Bilac com o tema atual aqui sei lá o que é que rolou semana passada o Covid o que é que Olavo Bilac falaria sobre o Covid é falar o sonetinho todo bacaninha entendeu então é coisa e esse estilo o estilo é a marca o estilo tem um direito autoral no estilo aquele cara criou fez aquilo daquela forma é o que um diretor de cinema sei lá os famosos aí tem sua assinatura né pega um Tarantino lá o filme Tarantino tem a cara de Tarantino você entrou ali já viu como é que é um filme de Spielberg todas aquelas histórias então tudo isso pode ser pasteurizado isso permeia o direito autoral isso eu vou dizer assim quando a gente olha o que está sendo feito no mundo da criação gráfica é alucinante porque é uma criação assim explosiva hoje você já pode simplesmente dizer assim olha faça um mini clipe sobre tal tema ele faz script o que as pessoas falam o que as pessoas andam e a filmagem de mini clips então a propaganda da Coca-Cola não chegou no Brasil ainda ela tem artistas normais e ela esses artistas estão em um lugar tipo o Louvre né e aí a brincadeirinha que joga uma Coca-Cola lá num quadro aí dos grandes artistas né e esses quadros interagem entre si jogando uma Coca-Cola pro outro e tal tudo feito com AI tudo já chegou já chegou já no cinema já está na pré-apresentação dos cinemas já fui assistir já e artistas eu esqueci o termo cinematográfico que se usa pra isso que é quando tem artistas reais humanos e computação gráfica né mas é basicamente ali não foi um artista fazendo não foi um computador fazendo aquela parte né e não assim deixa eu colocar um ingrediente hoje em dia eu estava conversando com um amigo outro dia hoje em dia não dá mais confiar se um vídeo que eu estou vendo é do cara né essa é outra questão é segurança você não pode acreditar mais se a voz é dele se a imagem é dele se é ele até deixa eu lhe falar até pessoalmente me parece já estão reproduzindo um robô com textura humana que de repente até você falar com ele interagir você não vai perceber se é um ser humano é tem uma teoria de que o Biden não é o Biden né mas aí é um assunto a parte mais uma hora de conversa às vezes quando eu falo com o pessoal que atende em call center eu fico sempre na dúvida se ali é um computador ou se é uma pessoa porque a sensação que dá é que as máquinas estão ficando inteligentes e as pessoas estão emburrecendo porque o cara ele não lhe atende ele não atende o seu interesse a sua necessidade no final lhe pergunta o senhor deseja algo mais como algo mais você não me resolveu com o meu problema é meio doido assim em alguns casos você percebe que é uma máquina em outros casos realmente dá para confundir porque no final daquele atendimento prévio rola um quem é você porque você está aqui né e você fica poxa eu estou aqui conversando com quem nesse tempo todo né mas assim existe um outro problema que está rolando agora os programas que clonam a nossa voz então falam assim se você faz vídeos no Instagram é fácil pegar ali sintetizar sua voz bota um texto e aí liga papai estou aqui quebrei a moto passa um pix para mim estou todo machucado aqui no hospital já aconteceu é real tem de acontecer mas então a combinação hoje é fala uma coisa que só vocês sabem né enfim mas esse vai ser o nosso mundo deep fake deep fake já tem algum tempo tem até coisas constrangedoras pegam pessoas ali botam em cenas que não estariam fazendo né e constrangem troca só o rosto e tal deep fake você bota lá o Putin dizendo uma mensagem que eles não não diriam né o Trump fizeram um monte deep fake com o Trump né então assim esse tipo de coisa vai rolar e é a parte tem um lado bom disso aí então oi? tem um lado bom disso aí então qual? botar as pessoas falar que Dilma não falou nada Dilma não falou nenhuma besteira daquela nem Bolsonaro nem Lula né pode ter tido algum fake deles né consertar né não mas assim é muito curioso isso porque na verdade a autenticidade né algo que a gente achava olha eu vi alguns deep fakes sinceramente eu acreditaria piamente que aquilo ali ocorreu eu vi um de Obama que era inacreditável não lembro qual era o texto mas era assim perfeição o que tava se passando ali na imagem só um profissional ali parando quadro a quadro poderia dizer que aquilo não era real né mas assim e parece que recentemente também teve uma polêmica com Dalai Lama né que eu vi um texto dizendo que ali tem montagem não sei o que lá não sei até que ponto isso tem fundamento Dalai Lama com um beijo na criança que até hoje eu não entendi realmente o que se passou ali né mas parece que o próprio Dalai Lama pediu desculpas depois então algo houve é mas eu vi um texto falando ele tentando uma explicação era longa demais como eu não sou da área mas desenvolvendo que houve alguma uma alguma manipulação ali de imagens e tal entendeu mas enfim naturalmente né que aquilo naturalmente acontece lá mas a Globo já faz isso há muitos anos é exatamente a dependência a empresa tem tradição disso há muito tempo fazer os botes e revolucionar o que interessa vou fazer uma provocação para você Francisco e para todos que é o seguinte tem uma frase que eu ouvi uma vez e eu gosto muito dela diz assim quem não vive os benefícios do seu tempo do seu tempo só vive os males então trazendo para o lado positivo da inteligência artificial eu vi acho que mandei até para você e mandei também para os nossos amigos aqui do que ocorrer uma matéria do Bill Gates que ele fala exatamente numa área que para mim é muito cara que é a questão da educação porque eu acho que um grande problema nosso do colégio do modelo educacional é colocar as pessoas numa sala de aula e achar que todo mundo compreende as coisas e tem os mesmos interesses e não é assim está provado por exemplo Einstein e outros tantos foram mal na escola porque não entendiam a capacidade a genialidade e o interesse e ele e o Bill Gates traz exatamente o viés de que através da inteligência artificial essa questão da educação será observada de outra forma que a inteligência artificial será capaz de identificar o interesse será capaz de identificar o que é que mobiliza aquele estudante que está ali e aí sim direcionar isso me pareceu extraordinário além de outras questões ligadas à saúde antecipando problemas de saúde que aconteceriam ou que vão acontecer então eu queria que você me dissesse nessa perspectiva vamos dizer assim muito positiva para os netos e as pessoas que vão chegar na frente esses aspectos positivos que você tem informação sobre o que a inteligência artificial irá nos trazer bom tem uma área que é uma área meio reativa não é uma área que aparece muito para as pessoas publicamente da inteligência artificial que é a detecção de emoções tá detecção de emoções seria o seguinte imagina alguém um programinha vendo aqui nossas imagens e dizendo se eu tô tenso cansado mentindo atento desatento e aí eles botam lá um espectro de emoções enorme e aí vai lá dizendo aí no final diz olha o cara tava ali atento falando verdade falando mentira mais ou menos do tempo e dá aquele mapa imagina que uma sala de aula pudesse fazer isso com seus alunos poxa ver o aluno que tá ali realmente prestando atenção e comparar isso com o desempenho daquele aluno eu não tô falando de nada caríssimo tá talvez mais caro seja a legislação pra isso ser colocado em prática do que a tecnologia em si que aí vai dizer ah privacidade não sei o que falei palavrão ali não queria que foi lá todas as nossas histórias que a gente conhece né mas assim a tecnologia pra isso tá ali seria algo extremamente simples aí você contrasta poxa o menino tá ali desatento teve um desempenho ruim mas ele teve um desempenho bom sei lá ou no esporte ou nas artes ou vamos canalizar você deu o exemplo né do Bill Gates Bill Gates é um egresso de Harvard né ele é um menino era um menino né hoje é um senhor muito agitado gostava de computação como outros né tiveram às vezes dificuldades ali na sua juventude de se enquadrar num modelo que é um modelo muito engessado que eu digo o modelo da educação nossa nem sei como é que chama hoje em dia mas antigo ginásio enfim segundo grau eu acho muito engessado quando cheguei na faculdade eu senti uma liberdade absurda porque aquela coisa de você pegar disciplinas a não linearidade apesar que tem uma certa linearidade mas você poder optar né poxa aquilo máximo que delícia aqui eu vou aqui vou dando foco aqui me senti muito mais abraçado pela faculdade do que pelo colégio então você pode trazer essa realidade para o menino de sete anos hoje em dia se você ter aquelas carreiras e que nem todo mundo precisa estudar números como é uma coisa de matemática que eu acho que eu nunca consegui usar números tabela periódica não eu tinha um número lá bizarro mas enfim números primos tabela periódica raiz quadrada de menos um soube que isso é usado para eletrotécnica mas enfim é algo que às vezes não me tocava e eu acabei hoje eu gosto tanto de história e fui um mau aluno não mau mas poderia ter sido muito melhor aluno de história se tivesse tido uma roupagem mais legal e eu pudesse ali avançar um pouco alguns capítulos na história do que da forma como foi formatada né então eu acho que sim a tecnologia vai trazer tanta novidade tanta capacidade que é um dos pontos importantes da AI é essa capacidade de tratar dados não padronizados de forma muito rápida sim é impressionante você joga nessas ferramentas por exemplo eu faço trabalhos aqui com investimentos né então eu jogo séries periódicas de cotações de ações entre si poxa ele vai traçando ali cada correlação vamos dar um exemplo quando sobe o petróleo que sobe a ação da Petrobras enfim quando sobe o minério vale isso que todo mundo manja né só que ninguém manja quando sobe o cobre ou o zinco tem a ver com a Vale pega um negócio assim meio fora da realidade né aí você vai descobrir poxa aconteceu isso porque a Vale tem uma mina de um negócio pra fazer bateria de carro lá em algum lugar e que não é um conhecimento geral de todo mundo né então essa capacidade de tratar informações sejam nossas pessoais né e dessa relação humana vai ser incrível imagina você tá numa loja ou num isso já é usado gente nos aeroportos tá já tem detecção antigamente era um negócio meio bobo que era só a questão da temperatura mas eu já soube que estão usando agora a detecção pra ver se a pessoa é um possível traficante ou terrorista né pra ver lá quem tá nervoso que o cara pode estar plantando uma bomba num avião e já teoricamente tem históricos de já ter sido inibidos alguns ataques com esse tipo de tecnologia só que isso hoje é muito barato as câmeras estão em todos os lugares né só que assim qual o outro ponto em que essa tecnologia vai ser vai esbarrar em questões éticas importantes todo mundo ouve falar aí dos carros da Tesla né os carros que andam sozinhos né e agora outros até que tem agora imagina o seguinte você tem um carro que pode ser da Tesla que pode estar sendo cedido a uma Uber e que você tá andando no carro porque usou um aplicativo esse carro vai atropelar uma pessoa de quem é a culpa né olha o ponto que a gente vai chegar é a Tesla é a Uber é você que alugou e pediu pra você que botou assim estou com pressa e o carro entende que tem que ir na velocidade máxima né são coisas assim ou um exemplo isso eu vi numa palestra do pessoal da Tesla imagina que tem uma situação em que o carro vai passar por um lugar está a uma certa velocidade e aí um obstáculo entra sem tempo dele frear né e esse obstáculo fosse uma criança ou uma pessoa idosa tem que matar um dos dois não tem como passar né como que o algoritmo vai tomar esse tipo de decisão que nós humanos vamos ter nossos vieses sei lá na cultura ocidental a gente aqui ia matar o idoso na oriental ia matar a criança né porque eles valorizam mais os idosos mas e o algoritmo vai escolher quem né então são questões assim muito importantes que a gente vai estar lidando no dia a dia e elas vão vir ó as toneladas vai ser decisão sobre todos os dias sobre todos os processos sobre a nossa vida como é que a gente julga tudo o que nos cerca mas sim a gente está num momento em que a sociedade vai ter que você falou uma coisa bastante você falou uma coisa interessante Francisco e principalmente quando se diz investimento né tudo no passado cinco anos atrás não vou nem muito longe qualquer coisa que a gente está falando aqui agora era um absurdo em termos de tecnologia em termos de hardware o que é que vai fazer etc hoje você pega uma cama digital você consegue fazer tudo o que você está falando eu consigo entender o comportamento humano e a partir daí identificar o que a Amorim falou e é uma realidade as escolas elas vão poder de uma certa forma a IA ela vem com dois aspectos bastante opostos quando se fala de bem e mal a gente fala de bem e mal o que é bem e o que é mal alguém comentou aí no chat onde que vai ser onde que vai ser aproveitado para o bem o que que pode ser mal da IA na realidade tem muita coisa boa o problema é quem está usando e como está usando o grande viés da questão é as empresas que vão estar investindo em tecnologia da informação voltada a inteligência artificial e robótica e aí machine e outras que estão vindo aí por a IOT e etc como é que elas vão fazer porque se pensar só em grana vai ter um problema seríssimo porque o cara quer ganhar dinheiro com aquilo que vai beneficiar alguma coisa que como você falou lá atrás poxa eu vou estudar o meu comportamento João Bosco eu gosto de futebol vai aparecer mil coisas para futebol para eu comprar algo com futebol mas isso pode trazer um outro lado negativo pode a partir do momento que o meu comportamento está de certa forma eu estou viciado por exemplo se eu for viciado em jogo aí você vai fomentar para mim jogo 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 o tempo todo você não vai dizer para mim qual é o antijogo qual é um terapeuta para lhe ajudar para você sair desse vício aí ela não vai dizer isso para você em hipótese nenhum em momento nenhum ela vai estudar o seu comportamento vai ver o que você tem para que está no seu dia a dia e vai lhe oferecer mais e mais porque a empresa pode ser algo saudável pode ser algo saudável pode ser algo saudável exatamente então esse aspecto ela não consegue entender ela não vai entender isso de forma como você ficou do velho e do jovem deixa eu botar um ingrediente desse taxa aqui para jogar para Francisco que você traz muito bem Francisco eu tenho uma preocupação há muito tempo não sendo negativista mas realmente o que me impressiona mais a gente começa a vir no braço grandes vantagens de forma extraordinária mas a preocupação com o que ela pode trazer de forma negativa e o ser humano não está preparado eu tenho uma tese pessoal que eu digo o maior problema da humanidade não é terceira guerra mundial isso aí eu tenho uma impressão que a minha grande preocupação é que o avanço tecnológico ele seja muito mais forte do que o desenvolvimento moral e ético por exemplo a disponibilização dessas ferramentas a todo ser humano a um menino de 15 anos em qualquer lugar do mundo que já está disponível sem ética e sem moral como é que está essa discussão aí sobre o seu ponto de vista eu acho que a gente corre o perigo dentro desse contexto corre e já está rolando um pouco disso se vocês pesquisarem no YouTube alguns jovens que estão ganhando muito dinheiro com internet com produtos digitais jovens mesmo gente de 16 anos milionário multimilionário e aí quando você para para olhar assim puxa o cara descobriu que um produtinho feito na Rússia vendeu para caramba um produtinho é o que? um livrinho lá sobre estética não vou entrar em detalhes estética facial aí ele pegou traduziu aquilo reformatou botou para vender no Brasil no Hotmart acho que é um programinha um site que vende esse negócio e vendeu porque vendeu lá nós somos seres humanos parecido com os russos parecido de certo modo vamos lá vendeu aqui no Brasil também e o cara ficou multimilionário com aquilo comprou Ferrari e tal eu vi alguns depoimentos desses meninos e eu acompanhei aí uns 6 ou 7 desses garotos o mais velho não tem 30 nem a pau um moleque de 25 anos então aí uns garotos de 16 a 25 anos mais ou menos em alguns deles um especificamente chamou muita atenção ele verbaliza a coisa do dinheiro do sucesso eu sou eu faço isso eu me dou bem eu sou inteligente eu consegui tudo isso quem não gosta disso ele até menosprezando até a festa especificamente toda a festa do carnaval festa imunda festa de gente que não presta beleza carnaval tem todos os problemas todos nós sabemos mas você me chamou muito a atenção aquela coisa assim poxa esse moleque vive só pelo dinheiro ele descobriu uma forma de transformar aquilo ali em dinheiro ele não está preocupado com ninguém ele não tem excesso ético de nada mas ao mesmo tempo que você tem um cidadão desse eu não vou obviamente nominar aqui quem é que atingiu um êxito financeiro e está ali destacado naquele nicho dele você vê outros que assim poxa o cara fez uma live e brincou assim poxa quem tem um sonho aqui o que quer fazer o primeiro que postar aqui eu vou realizar esse sonho aí obviamente brincou a menina postou lá a boca da mãe desdentada e o cara pagou um tratamento de uns 20 mil reais para a mãe dar um sorriso entendeu então assim tem os lados meio lá meio cá que a gente como sociedade vai ter que conviver com tudo isso não pense que ninguém está lá no Vale do Silício fazendo uma ferramenta absurda dessa que não é para ganhar dinheiro mas cabe a nós como sociedade é trazer esse uso para o dia a dia e não deixar que esse uso vá para as pessoas erradas porque se for só para as pessoas erradas só para o que eu quero dizer com isso não adianta ficar não adianta quer saber quando isso virar coisa a gente vai se aproximar é legal um grupo como vocês aqui que eu vi as pautas são bem diversificadas está trazendo um tema desse para discussão porque a hora é agora não tem jeito não adianta esperar que todo mundo faça tudo com inteligência artificial e não tenha ninguém atrás disso eu vi isso com a internet quem vive hoje hoje o e-mail até ficou em secundário em relação ao whatsapp mas quem vive sem uma mensagem instantânea algum de vocês postou algo pelo correio escrito papel acho que eu nem lembro quando só para cartório só carta registrada para alguma coisa formal fora isso ninguém ninguém mandou cartinha de amor para mamãe para vovó nada agora entrando nessa linha sua acho que bons e ruins todos somos nós somos assim as tecnologias são criadas da mesma forma puxando até um fato histórico o Santos Dumont criou o avião para facilitar o deslocamento das pessoas virou arma de guerra e ele se suicidou quando viu o avião sendo utilizado para guerra então quer dizer qualquer ferramenta na mão dos homens ele vai ter a dupla destinação tanto para coisas positivas como negativa a inteligência artificial não vai ser diferente do carro como foi criado que já matou tanta gente que já salvou muita gente como o avião como qualquer a própria internet quantos problemas já houveram em função da internet mas são digamos assim é uma trajetória que não tem volta faz parte da nossa evolução e a gente vai ter que saber lidar com isso cada vez mais com todos os problemas que vão envolvendo cada vez mais questões jurídicas que vão se modernizando porque elas estão sempre atrasadas em relação a tecnologia que vai surgindo naturalmente então esse contexto é passivo da nossa condição humana então não há nada de novo nesse aspecto de benefícios e benefícios então não aguenta ficar assustado eu estou vendo aqui vários comentários no site do pessoal preocupado aqui já com a questão e algumas perguntas nessa linha e até queria fazer um cortezinho para poder botar o pessoal também aqui do chat na conversa então nós temos aqui a primeira provocação o Galen como sempre gosta de de alfinetar ele diz o seguinte considerando que o cérebro humano se desenvolveu graças aos desafios e busca soluções ao longo tempo qual a era já iniciada da super inteligência artificial seguida por ela e se a IA com a bioengenharia de Harate irá substituir ou eliminar a busca por soluções complexas e como entender o risco da reengenharia de 360 graus do retorno cerebral ao marco zero essa é a primeira tem a outra aqui também do companheiro Ismael que é o moço que diz que a IA vai destruir os humanos o que vocês acham eu acho que é exagero também da galera e é para concluir aqui Gustavo Machado também ele como é que é o seguinte apesar das suas infinitas boas possibilidades por um déficit de educação inclusive a familiar de berço temos na minha visão com relação ao uso da IA num país absolutamente pessimista você vê algum caminho que eu deixei felizmente errado e a pergunta exatamente o que Sérgio acabou de me levantar já está em sincronia com o que Sérgio falou antes e também um abraço aqui para Roberto Lerner também que está participando da nossa live Ismael Oliveira e Maria Auxiliadora também que já entraram e Cristiane Silveira siga aí Francisco tentar pegar todas aqui primeiramente em termos de escala outro dia eu vi o que seria a escala do nosso cérebro para a escala do que hoje a gente está falando de inteligência artificial se não me engano ainda é uma escala assim em termos de quantidade de neurônios quase que um milhão de vezes é um número assim com muitos zeros a mais não sei se eram cem mil vezes a mais ou um milhão de vezes a mais do que a gente tem dentro da cabeça de um ser humano para o que está sendo feito hoje então ainda é uma comparação nós estamos muito à frente do que hoje um computador consegue fazer a diferença é que é porque a gente só olha a informação pergunta algo e vem uma resposta a gente não percebe que um ser humano está ao mesmo tempo passando tanta coisa ao mesmo tempo espacial dentro do nosso corpo fazendo o coração bater fazendo digestão então nossa capacidade não é toda linguística a capacidade neurológica do ser humano ela tem esse amplo espectro até espiritual então é uma coisa muito muito diversa que você não quantifica isso não dá para comparar com uma ferramenta de IA o segundo ponto já alincando com a questão do Elon Musk que foi colocada que ele fez uns alertas o Elon Musk ele é um investidor inicial da OpenAI que é a empresa que fez o ChatGPT que está aí super famosa ele saiu desse investimento e aí ele mas vários outros gurus aí da tecnologia fizeram até queriam uma pausa nos desenvolvimentos porque estão assustados aonde está chegando mas ao mesmo tempo ele patrocina e ele tem um desenvolvimento que é chamado Neuralink Neuralink que é um chip que vai colocar no cérebro para nos ligar diretamente a gente vai pensar as coisas e isso vai passar para o computador essa interface homem-máquina que vai deixar de ser lembram que se tinha a expectativa do Google Glass que a gente ia ver as coisas no óculos o Google Glass vai ser atropelado porque o negócio vai projetar lá dentro mesmo na nossa cabeça vai ser os nossos sonhos tudo mais então assim vai haver essa interface homem-máquina de uma forma muito mais sofisticada do que a gente imagina hoje sempre falando o que eu estou vendo aqui na minha tela e falasse há 300 anos ninguém imaginava que isso seria possível então a gente está ainda nessa fase de ainda não estar pensando está um pouco do além tem muita coisa vindo aí é uma questão final sobre o uso eu acho que tem tanto uso bom para a tecnologia quando teve todos esses negócios do ressurgimento da inteligência artificial eu brinco muito em família a gente fica lendo essas coisas no coletivo e aí é uma brincadeira eu tenho um afilhado que gosta muito de tecnologia é bem nerd gosta muito de programação e a gente brincou assim poxa vamos resolver o analfabetismo na África vamos criar um programa para ensinar as pessoas a ler e escrever com avatares ali e ele traduz automaticamente para vários dialetos então assim poxa por que não vamos olhar para esses exemplos que poderiam ser bons imagina cursos sobre um monte de coisas diferentes que podem ser feitos com custos muito baixos e com avatares que às vezes beleza se está lá um negócio escrito o cara já não sabe ler não vai ter link mas se se tiver uma pessoa parecida com ele ali falando um humanoide muito bem feito falando em diversas línguas falando no ritmo mais lento talvez possa ter algo que tenha um link que faça o ensino à distância se tornar muito barato e muito universal então eu acho que temos que pensar nessas questões por exemplo um atendimento de medicina até onde é possível ser delegado para uma triagem imagina cheguei você está com febre febre desde quando dói a perna dói o pescoço imagina quanto isso não pode ganhar em horas profissionais e você ter um melhor direcionamento do recurso de repente você pode ter isso um atendimento de medicina no celular que já te encaminha para uma unidade médica apropriada ou você está tendo um caso muito grave você está com sintoma de derrame tem que já buscar já vai ligar um alerta para uma ambulância e buscar o cara ou então não isso é uma gripezinha vai passar então os exemplos positivos eles também são inúmeros a quantidade de possibilidades de utilizações positivas da inteligência artificial elas são magníficas quando a gente vê os eventos dos empreendedores que estão fazendo novas ferramentas com isso é de cair o queixo a quantidade de problemas que estão sendo resolvidos com inteligência artificial e que antes não dava nem para pensar só que desenvolve próteses as próteses hoje imagina se você fosse um engenheiro você pensa lá próteses daquele jeito o cara hoje manda o seguinte eu desenho a sua perna o lugar que precisa se encaixar aí vai lá o negócio faz um projeto com a impressora 3D faz uma prótese que encaixa perfeitamente na sua perna e é resistente e toda certinha então assim tem esse outro lado também eu queria só deixa eu só fazer uma colocação para não perder o ponto do que ele estava falando vou fazer uma eu vi uma vez de um brilhante médico filho de um pai que era catedrático dizer a seguinte frase eu tenho medo primeiro do médico depois do remédio e depois da doença eu achei extraordinário porque foi dita por um médico eu tenho medo primeiro do médico depois do remédio depois da doença fazendo uma analogia em relação a isso eu diria o seguinte eu acho que eu consigo ter mais medo das pessoas e depois da inteligência artificial porque na verdade ela é produzida através dos seres humanos aí entra as questões de valores como o Sérgio já tocou agora eu pergunto na provocação por isso que eu estou sempre tentando puxar para o aspecto que o Francisco trouxe agora dos aspectos positivos o que teria acontecido durante a pandemia se não tivéssemos um avanço na tecnologia de 10 anos foi informado que teve 10 anos o que ocorrer nasceu dois meses depois do início da pandemia está na sua quadragésima oitava edição nós estamos aqui os quatro cada um em um espaço e foi a tecnologia e é a tecnologia como é que se hoje alguém baixasse um decreto e aliás temos tido decretos e decisões aí que a gente parece que vem de um poder centralizado se a partir de amanhã não teremos mais o Waze não teremos mais o Google Meet como é que a gente iria sair de casa eu por exemplo que sou viciado no Waze porque onde eu vou eu acho assim quem não vive os benefícios do tempo só vive os males então o trânsito é um mal mas o Waze é um negócio extraordinário então quantas coisas o próprio Divaldo Franco fala isso que ele diz assim as pessoas são saudosistas ficam pensando poxa eu levava não sei quanto tempo para ir na Europa para fazer uma palestra hoje eu pego um avião no dia eu estou na Europa fazendo a palestra então o que eu quero dizer é isso a gente pode fazer um programa só de riscos e pode fazer um programa só de oportunidades Amorim só dando um dado que você falou aí da questão do médico eu estava vendo outro dia o CREMESP fez um curso para os médicos recém formados 70% não sabe aferir uma pressão arterial 90% não sabe identificar um infarto médicos formados em São Paulo então eu acho que ele está correndo muito mais isso talvez na mão de um profissional desse do que talvez no sistema de triagem artificial só foi um dado só para ilustrar não sei se o Sérgio quer comentar algo eu quero pegar um gancho e lhe fazer uma provocação você como estrategista você como estrategista o que é que você orientaria pais ou governantes ou líderes mentores qual a ênfase da educação neste momento técnica espiritualidade ideal dos gregos humanitas para que a gente analisando aí você sua fala brilhante estou aprendendo você está esclarecendo tanta coisa uma das mais que a gente todas são maravilhosas mas é justamente a conclusão que a gente tira é o seguinte ou a gente explode a humanidade ou a gente vai para um mundo maravilhoso não tem meio tempo bom algumas questões que vocês levantaram sobre primeiro é querer controlar as coisas por decretos incríveis desativa o Waze desativa o Whatsapp desativa o Telegram a verdade ela se impõe então qualquer um de nós que tiver o mínimo de refinamento instala uma VPN vai acessar o Whatsapp pelo Vietnã o Telegram pela Rússia enfim a tecnologia ela vai além disso o governo está perdendo espaço os governos estão desesperados e fazendo coisas desesperadas isso é um papo ex inteligência artificial e tecnologia mas é uma questão dos nossos tempos a outra questão que vocês comentaram sobre a coisa do médico a formação pessoal sabe o que está acontecendo com as pessoas as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro em ter aquela profissão que vai te dar uma carreira mas não estão preocupadas em servir eu falo isso muito no meu dia a dia aqui gente do céu preocupa em servir o seu investidor seu cliente seu cara ali o resultado vem depois eu tenho uma carreira já de muitos anos que eu recebo indicações de colegas e atendo pessoas que eu estou comigo há 30 posso dizer hoje que eu tenho relações profissionais com pessoas que eu estou há 30 anos atendendo que eu já fui sócio, colega funcionário, chefe dele enfim porque porque sempre essa relação foi bacana se você só pensa o meu honorário eu não sei o que eu sou médico médico ou não médio de pressão quem médio de pressão no hospital é sei lá enfermeiro lá na chegada então médico supostamente não precisa fazer desculpa os médicos que eventualmente estejam aqui mas a gente tem que ser assim poxa tem que ser casca grossa tem que ser pé no chão boots on the ground como falam os americanos não adianta querer viver numa numa redoma e não estar ali ligado nisso e isso é ex-tecnologia isso não tem a ver com a tecnologia é com quem nós somos como pessoas e aí uma das perguntas foi como o que é que o governo os governos deveriam olhar em relação a nossa educação obviamente não sou especialista em educação mas o que eu vejo é que a tecnologia principalmente esta tecnologia nova não a da internet não a da computação gráfica não dos bancos de dados tudo que a gente viveu até poucos meses atrás esta nova tecnologia nos permite tratar dados em larga escala famoso big data que agora a gente consegue tratar isso de uma forma muito rápida e muito assertiva e aí é tratar os famosos os desiguais de forma desigual pessoas comunidades fases de vida que tem necessidades especiais ali de formação botar cada uma delas que não é um trilho mas um trilho comum todo mundo tem que se virar ali que eu particularmente não gosto muito dessa forma hoje de educação que tem que todo mundo tem que passar de ano não tem jeito na minha época eu perdi a ano se não estudasse tinha punição esse mundo sem punição outro dia eu vi uma brincadeira tinha um cubo mágico todo vermelho esse é o cubo mágico para a geração millennial ele está sempre certo você mexe, mexe, mexe e você formou o cubo mágico você não fica frustrado você não fica tenso você faz rápido infelizmente todos nós somos da geração mercholat que doía pra caramba então caía na pista lá arranhava o joelho vinha lá o mercholat era pior do que o ralado então eu acho que precisa um pouco disso mas usar tecnologia para tudo dar trás de bom então hoje eu consigo através da tecnologia por exemplo a gente aqui no atendimento de clientes consegue dar uma segmentação fortíssima saber que tipo de produto encaixa para cada cliente então se todo mundo levar isso para as suas práticas para as suas empresas para as suas ONGs enfim tudo que estiver atuando os ganhos são magníficos eu sou muito otimista em relação a isso porque como a gente já se comentou aqui o negativo ele está no humano ele não é a ferramenta é humano que é pegar a bomba atômica em vez de fazer uma usina nuclear e fazer uma bomba atômica não tem jeito você pode fazer uma bomba com a gasolina que a gente usou para usar no nosso carro fazer qualquer molotov e jogar no outro então não é a tecnologia em si que vai fazer o mal da humanidade agora que ela abre prerrogativas que tem que ser vistas sim vou dar um exemplo simples a gente já comentou o lance do de fake de imitar a voz de uma pessoa isso é obviamente muito simples mas imagina assim eu quero ser hacker vou invadir sistemas exige um estudo acho que ninguém ouviu falar de nenhum hacker que não fosse um super nerd especializado um cara altamente capacitado para o bem mas que usou para o mal hoje essa barra pode estar lá embaixo o cara pode fazer um programinha faz assim como é que eu invadiria um linux vem lá as orientações e se eu quiser um linux versão tal não sei o que então essa barra tecnológica quando ela baixa isso é um problema porque ela torna mais fácil um exemplo aconteceu com as impressoras 3D que foi muito badalado isso há um tempo atrás que era o seguinte você conseguia fazer armas com impressora 3D imagina na Inglaterra que a filme conche proibido uso de armas e porte de armas o menino pode fazer um dormitório lá ou faz uma arma que é letal e de plástico que passa no raio-x que ele pode levar a qualquer lugar então a tecnologia ela pode por conta da potência dela fazer criar brechas legais jurídicas e éticas que algumas pessoas possam usar dela mas isso sempre tende a ser a minoria olha se a gente pensar o que é possível fazer na internet a gente tem sorte de estar vivo porque dá pra fazer besteira viu eu acho que você colocou uma coisa interessante Francisco até com o próprio Sérgio aí falando e o Sérgio vibrou na hora que você falou do T e C né Sérgio fez pô servir o T e o C o que é que eu vou fazer eu tendo alguma coisa eu construo algo que eu começo a acumular materialmente falando eu não tenho como utilizar se o outro lado não tiver algo também que possa fazê-lo feliz então quando você tá fazendo algo você pega essa IA pega qualquer conhecimento que você adquiriu ao longo de toda a sua jornada e aplica ele no seu dia a dia para as pessoas se tornarem felizes e serem gratas até por você existir e fazer aquele movimento naturalmente você vai ter a recompensa disso rapidamente mas eu acho que a maior preocupação da humanidade daqui pra frente vai ter que virar essa chave porque não é tecnologia que vai acabar o mundo que vai destruir o planeta que vai o ser humano desaparecer vai ser o próprio ser humano se autodestruindo a partir do momento do comportamento dele diante do outro o que é que eu penso do outro o que é que eu faço pro outro e como eu construo o outro da melhor forma como eu ajudo do outro a se transformar a se tornar um ser do bem tá dentro da gente obviamente que todo mundo falou aí bem e mal tá tudo dentro da gente o que nós precisamos treinar cada vez mais é fazer com que esse bem que tá dentro da gente ele 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 supla o mal que também tá dentro da gente pra gente aplicar isso no dia a dia e fazer o melhor cara eu acho que de lá de cima a natureza é uma grande é uma grande aliada nossa eu digo assim por exemplo se você pegar o sol hoje e ele não brilhar por um tempo apagar ficar tudo escuro você morre congelado se você pegar o sol e tirar toda a parte da água você morre sabe queimado então o equilíbrio entre o sol e a água vamos chamar assim do planeta faz com que dê vida e isso aí é que faz com que o ser humano continue cumprindo a sua missão se a gente observar a natureza a gente consegue fazer daí a o melhor do cenário pra que a gente possa acolher os melhores frutos os resultados aí pode ter certeza é o que eu vejo assim tem se falado muito né do lado negativo daí ah esses alarmismos só que eu não tenho visto o pessoal falar da coisa que mais me choca quando eu vejo a sofisticação do que a gente tem hoje em tecnologia e que eu ando pela rua e que eu vejo as pessoas a analfabeto digital é pouco pessoas fora da sociedade né como que a gente vai olhar pra elas porque elas existirão sabe a gente tirou o emprego da do ascensorista da secretária que né datilografava uma série de profissões e deixar de existir as pessoas tem que viver de alguma forma se tudo fica muito fácil essa questão essa é talvez a questão mais explosiva desse ganho de produtividade e as pessoas não terem o que fazer né e aí a gente tem que criar meios em que a gente tenha né uma sociedade um pouco mais que dê uma reciprocidade de volta poxa se eu produzo muito mais eu posso né ser mais caridoso digamos assim isso é um tema complicado é um tema que cria ali vamos dar um exemplo o programa assistencialista Bolsa Família né não sei como é que se chama hoje em dia no início tinha muita dúvida a gente conta a gente a favor a gente conta a favor meteocracia né é um tema que dá pra três horas de conversa né só que hoje há até um consenso quase que universal de boa parte da que olha já fizemos isso aí deixa como tá porque realmente tem uma parcela ali que tem que ter um pouquinho pra acompanhar esse é um consenso já vi gente todos os espectros políticos caminhar pra um consenso de que tem que ter algo assim a gente vai pra países incríveis se não me engano a Dinamarca a Noruega tem lá boa família para o petróleo deles lá né então qual é esse nivelador né pra não deixar que a gente tenha ser humano A e ser humano B tipo ó tem uma turma aqui que é carro blindado né qual o custo de ter carro blindado não é melhor ter uma sociedade melhorzinha do que não ter tanto carro blindado né senão vai ter que ser carro blindado vai ter que ter Ramvi né carro com metralhadora pra matar os zumbis porque as pessoas se tornarão zumbis não sei se vocês têm acompanhado o que tá rolando nos Estados Unidos depois da pandemia coisas alarmantes cidades tomadas ruas tomadas pela droga pessoas não são mais seres humanos aquilo ali né então a questão tecnológica ela pode levar pro mesmo lugar se você te desemprega tantas pessoas você pode ter né agora será que a gente não tem uso pra essas pessoas mais produtivas né será que a pessoa treinada ali com o mínimo de capacidade que você para pensar hoje um profissional você um de vocês citou do telemarketing né quando a gente fala realmente com a pessoa a gente vê que essa pessoa hoje já tem um traquejo melhor do que tinha 15 anos atrás né você vê que já desenrola já tem uma conversa um pouco melhor eu pelo menos percebo isso quando a gente lamentavelmente precisa usar os serviços né mas assim será que não dá pra evoluir como sociedade seja uma ferramenta evoluir junto com a sociedade acho que esse é o ponto agora o ponto disso aí é educação gente que aí nosso país peca demais né e o caminho pra essa educação melhorar eu acho que é uma educação tirando proveito toda essa informação que a gente tem como tratar as pessoas de formas diferentes porque não adianta dizer assim ah você já escolhe no no seu sei lá com 14 anos se você vai pra linha de exatas ou de humanas se mudar de ideia depois e se você quiser juntar uma coisa com a outra uma coisa que eu comento assim às vezes quando a gente sempre conversa eu tô hoje sou da área de tecnologia e trabalho com finanças mas os livros que eu mais leio nas horas vagas assim que eu leio assim longamente alguns livros mais profundos são sobre livros de história eu leio e releio aquela série do Hobsbawm por exemplo que cobre ali o século 18 até os dias atuais porque ali eu vejo o que incomodava a sociedade naqueles momentos e sempre a mesma coisa é fome é desemprego é miséria é sempre a mesma coisa se reescrevendo a gente vai ter agora de novo tudo isso tecnologias mudam foi o carvão foi o petróleo foi a guerra foi o carro foi o avião agora é o novo avião é o novo carro entendeu então a gente tá sempre com o mesmo dilema só que a gente não acaba com a sociedade por mais que tentaram algumas vezes né mas não conseguiram enquanto isso vai aumentando a população né que diga a Índia né se diga a Índia olha pra Índia e agora com mais de um milhão de habitantes a China conseguiu passar a China o Elon Musk tem a teoria de que o problema da população pode ser a queda na natalidade porque você vai ter um desequilíbrio aí de idosos com jovens e tal né então você tem tanta coisa rolando não adianta achar uma bola da vez pra dizer não dali vem todo o mal não vem tudo mal não vem daí ah esqueçam o Francisco você colocando assim eu tô vendo como você coloca muito bem lembrando o símbolo do Yang Yang que o preto tem um ponto branco e o branco tem um ponto preto né esse aí também é um ângulo que pode ser explorado eu me lembro eu vejo assim que o homem é se entregando mais o ócio mais ao lazer gostar do que fazer e liberando os seres humanos pra trabalhar no que eles amam verdadeiramente trabalhar e trabalhar com a moeda do amor e do prazer porque o nível de produtividade vai ser tão elevada que tem pra todo mundo essa é a sociedade que essa aí pode nos levar não tem dúvida ainda temos outra questão olha nossos cabelos brancos a gente vai viver muito mais já estamos na geração que vai viver 100 anos com facilidade vai fazer o que quando eu entrei na IBM com 20 anos o pessoal da minha idade tava se aposentando já tava lá eram sim se olhava pô aquele cara realmente já tá ali no final de carreira já deu o que tinha que dar né e o que é que mudou de lá pra cá pô pessoas de 40 50 60 anos estão em um ápice ali às vezes da produtividade né não mais na reta final da produtividade então vou poder fazer atividades nobres atividades produtivas com base em toda essa tecnologia porque você tem que usar isso a seu favor pra te liberar pra onde você agrega valor né então por exemplo ah eu não agrego valor sei lá fazendo um relatório todo dia ali de coisas rotineiras coisas bobas eu posso ter uma máquina fazendo aquilo ali onde é que eu agrego valor poxa fazendo um compilado daquilo ali com base nesses relatórios analisando eles em larga escala eu tô vendo que meu negócio ou minha atividade tá indo ali pra uma direção ou pra outra né esse que é o ponto né e a gente vai ter agora eu brinco aqui no escritório que a gente tem mais ou menos assim três gerações simultâneas eu sou lá do meio ali eu tenho um grupo um pouco mais velho e um grupo bem mais jovem né então a gente pela primeira vez tá tendo assim três gerações simultâneas dentro das empresas são muitos completamente diferentes perspectivas diferentes né e tudo isso tem que coexistir né então eu vejo a tecnologia como um aproximador de tudo isso quando eu vejo poxa uma pessoa jovem tendo dificuldade com tecnologia e às vezes você vê um mais idoso abraçando a tecnologia com facilidade você vê que tá democrática né não é mais o nicho que antigamente era assim né jovem gostava do computador e os mais velhos não queriam nem ver né ah isso aí já passou não preciso e hoje não você vê todo mundo com seu smartphone todo mundo tá ligado nas redes sociais né ali superativo e tal isso eu acho muito legal lá atrás quando eu olhava pra frente assim poxa tô fazendo esse negócio internet a cabo gente era bizarro mesmo o negócio aquele telefonezinho o modem então a gente via assim poxa estamos construindo o que né é um canal pra todo mundo se conectar a gente infelizmente não tinha as tecnologias antes algumas que foram muito legais como transmissão de vídeo né de voz em cima dos dados isso veio lá nos anos 2000 mesmo e agora o que tem né essas novidades analíticas que a gente tá trazendo com inteligência artificial rapaz eu acho que é o céu limite eu sou muito otimista tá e só vejo como preocupação não um uso assim nefasto da inteligência artificial sabe não coisa do mal mesmo só vai ser usado pra fazer besteira não acho que as besteiras já existem no Twitter já tá aí permitem a criação das bolhas do ódio da desinformação tudo ali já tá feito o que eu vejo só é tá de novo talvez segregando um pouco mais a sociedade porque a turma que não consegue basicamente nem ter um smartphone você reparou que todo hoje sei lá uma pessoa que trabalha na zona rural tem que ter um smartphone se a fazenda pega ou não pega o whatsapp já é um diferencial porque você manda aqui e a vaca pariu ou não e chama um veterinário e não sei o que os tratores tudo com GPS os drones agrários essas coisas né então você imagina você cruzar essas informações poxa eu joguei lá o fertilizante ou botei o gado naquela direção e produziu mais ou produziu menos você jogando tudo isso alimentando né então eu vejo assim e a gente precisa disso porque pra ter alimento barato viável na mesa de todo mundo né o Brasil é muito produtivo na produção mas tem limite né com a Índia aí passando a China muito bem Francisco eu acho que tem uma frase boa que diz assim o olhar é estruturante né depender de como você coloque o olhar aquilo tem um tem um viés ou tem outro né então eu acho que o que você trouxe e todos os diálogos aí produzidos levam a isso né eu acho que a gente já viveu outros momentos na era industrial mas que parecia que as coisas iam acabar liquidar com o ser humano mas eu volto a dizer né eu acho que a questão tá dentro do próprio ser humano você trouxe uma questão aí na sua fala que eu considero que é a meu ver também eu acompanho a mais preocupante que é exatamente o fosso que é exatamente essa distância esse fosso eu acho extremamente preocupante isso é o que pouca gente fala fica muito falando como se a gente fosse viver um cenário de exterminador do futuro domínio das máquinas esquece isso a máquina vai dominar desliga a máquina acabou a máquina mas e a sociedade aquele bolsão de pobreza que é inempregável como resolve isso essa é a questão mas aí é onde eu acho que a minha esperança é que talvez a inteligência artificial venha para até do egoísmo do lado egoísta porque quando você vê eu não quero politizar a situação mas se a gente quiser politizar e colocar nas instâncias de poder você vai ver distâncias e o abarrotamento das condições favoráveis todas quando na realidade há uma condição e há uma possibilidade de já se pensar em algo nessa linha que você tenha uma capacidade maior de distribuição mas enfim eu acho que esse é o outro outro tem outro para outro para o dois né a gente está no um hoje 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 a gente está fazendo o episódio um do inteligência artificial vamos fazer o episódio dois porque o negócio é muito bom vai vai não não praticamente foram aquela vez as colocações algumas só reforçando alguma coisinha ou outra mas tudo naquela mesma linha a audiência foi muito boa tivemos até 25 pessoas assistindo online simultaneamente e também e também pedi a gente para poder fazer inscrição na nossa página eu gostaria de explorar Francisco vai pedir a ele alguma nós aprendizes se puder dar uma dica por exemplo a referência que a gente tem o GPT você falou em aplicativo não necessariamente agora mas para passar para morir para distribuir o que você puder nos ajudar para avançar nesse processo eu estou num projetinho um projetinho educacional não tem muito ainda um fim lucrativo nem nada eu criei um instagram que eu vou botar algumas ferramentas o instagram é gpt.solutions gpt.solutions em inglês e eu vou postar algumas ferramentas interessantes com um breve histórico para a pessoa ir lá e buscar comecei esse fim de semana mas aí eu coloque ali umas 30 40 ferramentas que eu acho legais que é justamente o que é que tem legal né legal pela iniciativa agora já está no ar eu fiz 6 ou 7 postagens mas a ideia é fazer mais com o que eu acho que é legal e ali já está o que está rolando beleza de bola boa provocação obrigado aí pela dica para todos nós Francisco eu tenho somente que agradecer a você agradecer ao nosso amigo Ricardo Vasquez que deu a indicação a sua indicação grande Ricardo grande Ricardo gente boa demais de todos nós e você foi um prazer desde o primeiro momento que a gente conversou a sua naturalidade a sua simplicidade e profundidade né que a gente viu hoje aqui eu só tenho a agradecer aí eu deixo é convite aí a todos para dia 19 de junho nós estaremos de volta com a edição 49 e na surpresa a edição 50 que nós estamos trabalhando aí com muito carinho para julho para a gente fazer uma edição comemorativa o Francisco eu tenho certeza que esse é um tema como o João falou aí que não se esgota aqui né na verdade a gente está no início de um processo uma vez eu assisti uma palestra lá em São Paulo no Conar do Fernando Henrique ele disse assim quando a gente está no meio de uma mudança a gente não percebe a mudança e eu acho que a gente está no meio de uma grande mudança como você falou eu acho que terá espaço seguramente para você voltar a nos brindar aí um bate-papo sobre como o João disse aí e há dois três tem muito caminho pela frente a disposição Marcos aí por favor agradecer fechamos aí e agradecendo também a todos por favor então agradecer ao pessoal do chat também que nos acompanhou hoje e a Francisco pela apresentação da IA e que eu continue com a minha inteligência racional e emocional e espiritual normal e natural isso é muito importante nos ajude na otimização mais nada grande Francisco obrigado aí por esse bate-papo muito 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 bom mesmo acho que a gente tem aí o pessoal deve ter saído bastante satisfeito e a gente feliz por ter essa troca de experiências aqui nossa aqui que só faz realmente valer a pena viver na inteligência humana IH inteligência humana vamos 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 difundir a inteligência humana é o corpo e o amor que a gente possa estar distribuindo e recebendo de todos obrigado pela participação até breve com certeza você Sajão jogue duro eu agradeço muito a sua participação a sua colaboração foi simplesmente fantástico esse programa que é maravilhoso a gente curte muito são 48 mas o seu ave maria foi ímpar todos maravilhosos agradeço para mim esclareceu muita coisa e peço desculpa aos companheiros que eu me amarrei aqui na cadeira para não invadir interromper toda hora um site não faltar valeu para vocês suas considerações finais obrigado de todos é isso assim quando eu recebi o convite achei até um pouco inusitado porque hoje eu não estou vinculado a uma atividade de inteligência artificial ficou bem claro tenho hoje um trabalho no ramo financeiro mas sou entusiasta vi isso acontecer eu comentei para eles é como se estivesse pedindo eu estou indo ali em Paris chama um cara que já viajou para Paris algumas vezes para dar umas dicas legais eu era meio que esse cara mas assim é muito instigante e eu achei mais importante essa mobilização social vocês realmente propaguem isso nos seus meios porque é daí que isso não vai virar uma coisa ruim é daí que a gente não vai ter esse esforço daí que a gente vai rapidamente a gente também tem empreendedorismo digital toda coisa bacana né gente porra cada programa super elogiável trazendo tecnologia para as pessoas que precisam dá para ser a mesma coisa com inteligência artificial não muda nada aliás talvez acelere mas quem que vai acelerar quem quer ganhar dinheiro ou quem quer ajudar e ter uma sociedade mais equilibrada tem que caminhar dos dois lados se a turma ficasse todo mundo só não deixa ver o que vai dar isso aí a turma do dinheiro vai rápido esse era só o recado final é o que a gente todos nós reverberem isso tudo que está se passando que é importante que o máximo de pessoas possa estar inteirado sobre o que está rolando no inteligente artificial no momento tá bom? Boa noite a todos valeu querido obrigado até a próxima um abraço tchau gente a gente fala um abraço irmãos tudo de bom tchau 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 tchau